É, meus amigos, promessa feita e promessa cumprida. Elon Musk realmente é um gênio, porque fez isso da melhor maneira possível, da maneira certa, né? Não é à toa que o cara é o homem mais rico do mundo, inventou a ré no foguete, o cara é simplesmente um gênio. Primeiro ele veio a público, jogou no ventilador, disse o que estava acontecendo aqui no Brasil, a censura desenfreada, a ditadura em curso e mais, deu nome aos bois. Ele não atacou o Judiciário Brasileiro, não atacou a Suprema Corte do Brasil, não. Ele acusou o ministro Alexandre de Moraes de manifestamente dar ordens ilegais ao Twitter, de descumprir a lei brasileira, de descumprir a nossa Constituição. Diz que estava havendo censura prévia, que era uma ditadura em curso, que recebeu ordem do ministro Alexandre de Moraes para censurar previamente deputados, parlamentares, pessoas eleitas que têm imunidade, inclusive, e que, portanto, não seguiu essas ordens, porque eram ilegais, né? Pois bem, jogou tudo isso no ventilador, o Twitter, que é uma empresa americana, o Congresso americano lá tem leis rígidas, né? Entrou na briga, pediu essas informações, é Lomans que mandou essas informações lá para o Congresso americano, e agora o Congresso americano expôs tudo isso, está aqui para quem quiser ver. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos, porque é um documento muito grande, são 541 páginas contendo as ordens do ministro Alexandre de Moraes para censurar as pessoas, né? E temos aqui dezenas e mais dezenas e mais dezenas de pessoas que foram censuradas de 2022 para cá, né? Na verdade, eu não tive tempo de ler todo o documento, realmente é bem extenso, mas quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link aqui, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, do nosso canal do Telegram. Lá no Telegram eu postei o link para ter acesso a esse documento. Então você vai lá no Telegram, não precisa nem entrar no grupo se você não quiser, mas seja bem-vindo, já entre lá no nosso grupo, lá eu divulgo os vídeos, outras informações, e baixe esse documento e leia na íntegra, tá? Mas está aqui para quem quiser ver o documento oficial do Congresso americano, na verdade é do Comitê de Assuntos Judiciários, lá do Parlamento americano, né? Que é intitulado o seguinte, né? O ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, né? Algo nesse sentido. E o caso do Brasil, tá? E aqui nós temos o documento em inglês e temos também em português, tá? Listando, como eu falei para vocês, as ordens do ministro Alexandre de Moraes, as pessoas que deveriam ser censuradas, enfim, são muitas pessoas mesmo, tá? Se a gente descer aqui, ó, demora até para carregar porque o documento é bem extenso. A gente vê aqui as ordens, né? Em inglês, primeiramente, o nome do ministro Alexandre de Moraes em toda a decisão. Está aqui, ó, relator, ministro Alexandre de Moraes. É o mesmo documento que o Glenn Gleinwald, sei lá, né, como pronuncia, expôs ou parte dela. E em toda a decisão, a gente vê aqui, ó, diante do exposto com fundamento no artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, olha só, ele está colocando aqui uma lei interna do, aliás, um artigo do Regimento Interno da Corte, que não sobrepõe, ou pelo menos não deveria sobrepor uma lei federal, né? Mas ele determina a expedição de ofício à empresa Twitter para que no prazo de duas horas proceda ao bloqueio do canal perfil Conta Baixo Discriminado sob pena de multa diária de 100 mil reais, com fornecimento de seus dados cadastrais, identidade do usuário, a esta e a Suprema Corte e a integral preservação de seu conteúdo, tá? Ou seja, decisão em sigilo, tá? E aqui está o nome do perfil, né, twitter.com.br Elisa Robson. E aí a gente tem várias outras pessoas, tá? Rodrigo Constantino, Guilherme Fiúza, cara, uma tonelada de influenciadores, youtubers, jornalistas, blogueiros, deixa eu dar uma pista para vocês, exclusivamente de direita, tá? Eu li superficialmente aqui esse documento e dando uma pincelada, eu vi que só o perfil do PCO, o Partido da Causa Operária, é de esquerda e teve as suas redes sociais aí bloqueadas. Somente o PCO. O mesmo PCO que se posicionou contra as arbitrariedades cometidas contra o ex-presidente Bolsonaro. Claro, inclusive a sua ineligibilidade, né? O PCO que talvez seja a ramificação mais lúcida da esquerda, né? Claro que isso não é à toa, tá? Eles querem conquistar ali o seu espaço, porque eles não têm espaço dentro da esquerda no Brasil, que é dominada basicamente pelo PT e pelo PSOL, né? E em parte ali do PCdoB também. O PCO não tem espaço, então eles querem o seu espaço, tá? E para isso ficam expondo aí essas crises de lucidez, como, por exemplo, o posicionamento contra a censura no Brasil, contra a perseguição política, contra a perseguição ao presidente Bolsonaro e seus aliados, tá? Então o PCO é a única figura de esquerda que eu vi aqui nesse relatório. Mas me chamou a atenção aqui, eu vou até procurar para vocês aqui de novo, uma petição feita pelo ministro, agora ministro, mas na época, advogado Cristiano Zanin, o advogado pessoal do Lula, tá? Porque vejam só, aqui a gente vê, deixa eu pegar aqui uma parte interessante, tá? Aqui é o pedido da defesa do Lula, da campanha do Lula, para censurar basicamente ali opositores do PT, opositores do Lula, tá? Isso inclui aqui, ó, Carla Zambelli, deputada federal, CPF e tal, tem aqui os dados dela, né? André Valadão, o pastor André Valadão, pastor evangélico, inscrito e tal, tal. Nicolas Ferreira, que à época era vereador e hoje é deputado federal, deputado mais votado do Brasil. Leandro Pazonolo Ruschel, Leandro Ruschel, Caroline Detone, que é deputado federal, Renata Barreto, enfim, vários outros perfis aí, tá? Vem para a rua BR, etc. Óbvio, todas as figuras de direita, tá? O Cristiano Zaninha, defesa do Lula, impetrou uma ação no TSE, visando censurar esses perfis que eu citei aqui para vocês agora, por ter exposto aí uma espécie de relação entre Lula e Maduro. Inclusive, eu fui censurado, não achei meu nome aqui nesse relatório, mas provavelmente devo ter sido censurado na seara dessa decisão aqui, né? Eu fui censurado porque também falei do mesmo conteúdo, do mesmo tipo de censura que a gente está vendo aqui, a relação entre Lula e Maduro. Eu falei durante a campanha sobre isso. Expus, fiz um vídeo enfático mostrando ali a relação dos dois e tudo mais e fui censurado por isso. Pois bem, a defesa do Lula, né? O Cristiano Zanin, impetrou essa ação no TSE e foi quase que prontamente admitido ali pelo ministro Alexandre Jornais, que era, ainda é, né? Presidente da corte. Cara, é surreal o que a gente está vendo aqui. Automaticamente, praticamente, a gente viu ali as decisões tomadas contra a campanha do ex-presidente Bolsonaro em favor do PT. Somente perfis de direita foram censurados. Somente. Vocês conseguem entender a gravidade da situação? Como eu disse pra vocês, eu não li totalmente o documento aqui, não li na íntegra, não deu tempo, são 541 páginas. Mas, pelo que eu vi, somente perfis de direita, com exceção do PCO que está tendo as suas crises de lucidez. Sabe? PCO parece que é a única ramificação da esquerda que não consegue negar a realidade. Ou que não quer negar a realidade. Ou que, pelo menos, não está negando, né? Ao contrário de toda a esquerda brasileira. Então, o que a gente está vendo aqui foi, realmente, que o ministro Alexandre Jornais, o TSE, pôs o dedo na balança em favor do Lula. Porque todas as decisões foram tomadas contra o ex-presidente Bolsonaro e a sua campanha. Toda a censura que foi imposta foi direcionada ao presidente Bolsonaro e aos seus aliados. não ao Lula, não à campanha do Lula. Vocês entendem a gravidade dessa situação? Na minha opinião, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Na minha opinião, isso aqui, cara, em uma república que se diz democrática, é motivo para a anulação da eleição e convocação de novas eleições. Porque, claramente, claramente, houve uma pendência para um lado. E nós sabemos que lado foi esse. O TSE deveria vir a público, pedir desculpas, reconhecer o seu erro e convocar novas eleições. Anular a eleição de 22 e convocar novas eleições. É isso que eu penso, né? Minha opinião. Cada um tem a sua. Né? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. É realmente um absurdo. E pra finalizar, né? Essa questão aí que levou a censura de Carlos Ambelli, o Nicolas, André Valadão e várias outras figuras aí de direita, exclusivamente, inclusive este que vos fala, né? Que mencionaram ali a relação entre Lula e Maduro. Hoje, depois da eleição, depois que o Lula foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Receber Maduro com um tapete vermelho aqui no Brasil, com honras militares. Ou seja, fomos censurados por supostamente disseminar fake news e desinformação, mas isso era verdade, não era fake news e nem desinformação. Entendem? Enquanto a esquerda publicou mentiras desenfreadamente e impunemente. Quem não se lembra de André Janones publicando no Twitter, no Facebook, onde ele tinha uma página com milhões de seguidores, que se o Bolsonaro fosse reeleito, o Paulo Guedes ia acabar com o salário mínimo? Ia acabar com a aposentadoria? Ia acabar com o benefício? Ia acabar com o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família? Voltou a ser o Bolsa Família? André Janones e o PT mentiram desenfreadamente, impunemente, enquanto a direita é que foi censurada. Não vou dizer que houve fake news, que não houve fake news na direita, infelizmente houve, eu acompanhei algumas, tá? Mas se você comparar esquerda com a direita, é uma proporção de 50 para 1. Para cada 50 mentiras, 49 eram do PT e uma era da direita, 49 eram da esquerda e uma era da direita, e quem é que foi censurado? Apenas a direita. Então, isso está sendo exposto, estão aqui as provas, quem quiser ler, quem quiser ver, a maioria dessas decisões, é o arrepio da lei, baseado em uma norma interna do STF, que não é lei, baseado em uma resolução do TSE, que não é lei, não foi aprovado pelo Congresso, só tem força de lei o que é aprovado pelo Congresso, a resolução do TSE não foi aprovada pelo Congresso, né? Não deveria ter todo esse poder. Então, está aí. Durmam com essa, esquerdistas. Vocês queriam as provas? estão aqui. Isso aqui, tudo isso aqui, expõe realmente o que a Lomansky disse, e eu espero que o nosso Congresso faça alguma coisa, dentro da lei, dentro da Constituição, porque tudo isso aqui não pode realmente passar em branco, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, fiquem com Deus, e até a próxima.